Na sua opinião, qual é a origem dessas queimadas que estão acontecendo no nosso país, pessoal? Aqui no Nordeste a gente está acostumado com esse problema de seca. Primeiramente vamos falar da seca. Infelizmente o nosso país inteiro está sendo tomado por um período de seca severa. É um período em que a estiagem está prejudicando a agricultura e também por muitas queimadas. Na sua opinião, uma coisa teria a ver com a outra? Bem galera, eu aprendi que queimadas, uma das coisas que eu aprendi é que queimadas são naturais. Queimadas ocorrem porque o vento seco entra em atrito com o mato seco, o mato também está seco. Isso pode causar queimadas, só que segundo o IBAMA, 100% das queimadas que estão acontecendo no Brasil são fruto de ação humana. Mas ainda é o que não é possível ainda falar em crime orquestrado. Todo mundo lembra que nas queimadas, nos incêndios que estavam acontecendo lá em 2019, a gente tinha uma situação ainda pior, um presidente da república negacionista. Um governo que negava os fatos, que simplesmente atribuía a seca, simplesmente atribuía ao calor. E um monte de vídeo espalhado pela internet, de teor ideológico, misturando ideologia com questões sérias a respeito de meio ambiente. Dizendo que não está acontecendo, defendendo o então presidente da república, que governava naquela época. Dizendo que não, inclusive dizendo que não está acontecendo os incêndios, que não estão acontecendo queimadas. Que não estavam acontecendo. Até mesmo gente dizendo, ah, eu moro aqui na região amazônica, eu não vi queimada nenhuma. Como se a Amazônia se resumisse ao local onde essa pessoa mora. Mas infelizmente a situação não é essa. Hoje você continua tendo incêndios e queimadas. Quem teve esse posicionamento é o apresentador Ratinho, que parece que ele não percebeu essa situação. Ele acha que no governo Bolsonaro as pessoas cobravam muito ao Bolsonaro. Ele dizia que as queimadas tinham ação humana. Mas aqui no site, que eu tenho a impressão que é dele, que é do grupo dele, Marça News, que está aqui. Ratinho cobra artistas sobre queimadas. Onde vocês estão? Ratinho esteve no Pantanal e compartilhou o estado da região com as queimadas e suas redes sociais. O apresentador ficou revoltado e entristecido com a situação atual do bioma. Aqui ele dizendo, por que o pessoal de hoje não põe a culpa no Lula, que é quem está governando do jeito que puseram a culpa no governo anterior? Por um motivo muito simples, Ratinho. Porque o governo anterior era negacionista, era pilantra. Negava os fatos. E o governo de hoje não. O governo de hoje pode até estar cometendo alguns equívocos, mas pelo menos não está negando os fatos. Está agindo. E eu não vou continuar lendo esse portal Marça News aqui, porque com certeza ele é do Ratinho e da família do Ratinho. Só que as cenas são terríveis, o que está acontecendo. A situação prejudica a navegabilidade. A gente sempre falou em seca aqui no Nordeste, mas a seca está prejudicando a navegabilidade dos rios da Amazônia. Lá na Amazônia ainda tem um porinho, uma situação bem mais complicada. que é que os rios são de suma importância para a navegação, não para o transporte. Lá não tem tanta estrada como o Nordeste, não. Lá o transporte é feito pelos rios. E esses rios estão secando. Tem uma imagem aqui. É uma ponte lá em Manaus, bem no meio do rio. Não sei se é o Amazonas ou é o Solimões, mas a ponte está aí. Praticamente é impossível de enxergar ela, não por causa de neblina. A gente até acha que isso aqui é neblina. Isso aqui é incêndio, fumaça de incêndios na floresta. Assim como no Nordeste, lá está tendo seca também. Os rios não, muitas embarcações sigam paradas, né. Porque tem muitas armadilhas no meio de tanta água. Elas estão aí num local onde devia estar alagado. E segundo as conclusões do Ibama, 100% desses incêndios são causa humana. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou, nesta segunda-feira, dia 26, que todos os forros de queimadas forestais registrados no Brasil são resultado de ação humana. Mas isso que não é possível dizer que uma ação, se há uma ação criminosa orquestrada. Lembrando também que as causas humanas não é só alguém com uma caixa de fósforo lá, tocando fogo. É o agronegócio também. Tem que queimar, às vezes tem que incendiar uma parte da produção. O Brasil vive, nos últimos anos, uma situação crítica, em especial no sudeste e no centro-oeste. Lembrando que o centro-oeste tem aquele sério problema, né. Há muita secura porque fica muito distante das áreas oceânicas. Eu acho que tem a ver com isso, né. Lá não chega muitas massas de ar oceânicas. Lá é um clima muito continental, lá no meio do... Lá na região centro-oeste. Que intensificam a estiagem com baixa umidade do ar. E multiplicação de fogo, de focos, de incêndio florestal. Cidades, em especial no interior paulista, foram tomadas por fumaça, que chegou até Brasília e cobriu no domingo. Prédio, prédio da capital, prédios da capital federal. Aqui também, mais da metade dos estados do Brasil enfrentam o pior período de cega dos últimos 44 anos, né. Aqui no Nordeste, imagine se não fosse os programas sociais. Imagine, aliás, no Brasil inteiro, né. Depende deles, né. Agostinho também comentou sobre a necessidade de uma mudança de perspectiva em relação às mudanças climáticas. E a forma como o país deverá lidar com isso. De certa forma, teremos que olhar para mudanças climáticas. De outra maneira, muito provavelmente, vamos ter que investir bastante em tecnologia e a humanidade terá que repensar uma série de estratégias daqui para frente. Afirmo, infelizmente, a gente está acostumado a ouvir isso aí. E a verdade é que não vai acontecer nada. Pode contar, eu posso até apostar. Infelizmente, a humanidade não vai voltar a repensar. Vamos continuar reproduzindo capital, reproduzindo mercadorias, reproduzindo nosso estilo de vida caótico. Vamos continuar achando que os recursos naturais que estão aí são infinitos. E não vamos repensar absolutamente nada. Isso aí é só mais um discurso que vai ser feito, como tantos outros que são feitos há décadas. E nada muda, né? E as coisas não mudam. O negacionismo de sempre vai até ajudar a eleger novos políticos negacionistas. Aplaudidos e acompanhados por multidões, como sempre. Infelizmente, isso não vai mudar nada, pessoal. E isso é um alerta, que eu vou continuar dando, mas infelizmente, essa é a realidade. Eu não sou negacionista, eu sou realista, até mesmo com relação a como vai continuar o comportamento de nós, seres humanos, daqui para frente. Quem falar em mudanças climáticas vai continuar sendo, o discurso vai continuar sendo tratado por uns como ideologia. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e dê like. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.